Tudo bom, pessoal? Hoje é dia de vídeo dos haters, que faz tempo que a gente não grava, e eu espero que a gente tenha selecionado alguns aqui, sejam divertidos. Na verdade, eu não li nenhum desses aqui, e vamos descobrir junto agora o que eu acho que acaba sendo mais emocionante. Vamos lá, então, o primeiro animal... Perdão, Aníbal Petefino, F-P-E-T-E-F-I-N-N-O, Petefino é o sobrenome dele mesmo, né? Mas, desculpa, Aníbal, eu tinha lido rápido aqui, li o animal, mas não é animal, é Aníbal. Afs! Começou com afs, já retiro o Aníbal, vira o animal de novo. Aníbal, burrão! Que canal ridículo! Não sei por que YouTube fica indicando essas porcarias pra mim. Sou feliz no meu país e estudo na USP, e odeio quem não ama meu país. Temos tudo aqui, agora temos um governo que realmente se preocupa com o social e as minorias. Caramba, ô Aníbal, você me deixou aqui até um pouco emocionado, primeiro por você estudar na USP. Engraçado, né? Porque as pessoas falam como se fosse um grande mérito deles estudar na USP, mas na verdade é um grande mérito de quem paga essa conta, né? Você deveria ser grato por estudar na USP. É verdade. Por alguém pagar pra você estudar. E não é o governo, viu Aníbal, vou te falar uma coisa. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas aí com relação a essa questão, mas o governo em si, não sei se te ensinaram isso aí na USP, o governo em si ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é o mercado, são as pessoas, são as empresas, são os investidores. Então o governo, na verdade, ele só taxa e faz a gente pagar muito caro pelo seu estudo, inclusive. Então, meu caro Aníbal, vamos rever essa questão aí, tá bom? Segundo ponto, né? O que eu acho aí um pouco até estranho. Na minha época, você é aluno, então você deve ser seus 20 anos aí por aí, mais ou menos, né? Tem um pouco a mais do que você. Na minha época, nessa sua idade aí, a gente via o Jaspion lutando com o monstro, né? A gente via ali o Caverna do Dragão, onde o Mestre dos Magos ali era o velhinho mais sacana que tinha. Ele enganava todo mundo com aquela cara de boazinha e não entregava nada pras pessoas, né? Pra gente já começar a tomar tapa na orelha desde pequeno pra gente ficar esperto e não cair nessas conversinhas de paboi dormir. Porque, olha, o mundo é bonito, é perfeito, é tudo cheio de flores. Nós precisamos pensar no social, né? Isso não é assim que funciona, né? Eu acho que o social, ele vem depois que a gente tem uma estrutura legal. Então, pra gente ter uma estrutura legal, a gente precisa ter educação. E pra gente ter educação, não é dessa forma que você está tendo a educação, certo? A gente precisa vir desde lá de baixo, né? Então, quem hoje estuda na USP é porque teve condição de ter aí um estudo bacana, um estudo bom, um estudo de qualidade pra passar aí numa prova, né? Que não é tão fácil assim. Então, aí, obviamente, você tem seus méritos. Mas hoje, a gente vê as pessoas assistindo teletubbies, a gente vê as pessoas assistindo galinha pintadinha. Ah, que nojo. A gente vê as pessoas assistindo desenhinho fofo, né? Quando, na verdade, na época, a gente viu o Pica-Pau e o Zé Curubu torando pau um no outro ali. Então, assim, são realidades diferentes, meu caro. Antes de você dizer que o YouTube te indica vídeos que não estão de acordo com a sua realidade, ou de acordo com aquela fofura que você vive na sua vida, achando que tudo vem do céu, como a sua mensalidade da sua escola, pensa um pouquinho que tem alguém trabalhando pra pagar essa conta, tá bom? Vamos pra próxima aí. Meu caro Aníbal, um abraço pra você, Peter Fino. Jean L. Silva. Vi seu vídeo falando do Macron. E eu quero te dizer que moro na França. Legal, bacana. Desde 2022, ou seja, você precisa mudar, eu vou não retrasar. E não tem país melhor no mundo. Macron é o presidente mais jovem e moderno do mundo. Não, não é. O mais jovem do mundo é o Daniel Noboa, tá? Não tem nada a ver com o Macron. Você tá apaixonado pelo Macron, meu caro? Você é louco, cachoeira. Aquela roupinha esticadinha, coladinha do Macron ali. Mas o mais jovem é o próprio presidente do Equador, tá? Só pra você saber, Daniel Noboa. Ele se preocupa com a preservação ambiental e é um grande propagador da filosofia vegana. Perdão, meus amores. Me perdoa, filho. Ô Jean, 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 meu caro. Você deu tanta informação em poucas linhas, mas vamos lá. Vamos falar sobre... Você falou que ele é uma pessoa mais moderna do mundo. Não, não vamos falar de modernidade, né? Até porque Emmanuel Macron se casou com uma amiga da mãe dele, que é 25 anos mais velha do que ele. Eu tô dizendo a verdade aí. Quando eu tô muito doido, o homem me encontrou. Vai falar que ele gosta de coisas modernas? Não é por aí, né? Mas vamos continuar. Com relação a ser vegetariano, aí eu concordo com o Macron. Inclusive, recentemente, eu tenho pesquisado bastante sobre isso. E eu tenho tentado me convencer a ser cada vez mais vegano. E eu acho que essa é uma cultura super legal. Por quê? Eu ouvi uma filosofia que eu acho super bacana e eu concordo com ela. Que você se torna aquilo que você come. Então, se você comer coisas boas, saudáveis e tudo mais, você se torna aquilo. Certo? Então, eu tenho essa filosofia. E como a vaca come o capim, a vaca se torna capim, a capim é vegano. Eu como vaca e, consequentemente, eu me tornei vegano também. Assim como Emmanuel Macron. Eu espero que você passe a gostar mais do meu canal por causa disso. O miserável é um gênio! Continuemos. User... Nossa, isso aí não dá pra ler isso aqui. User tracinha x... Me chamo... Caramba, você usa um nickname de user pra não se identificar? E você já começa dizendo, me chamo Valéria. Bom, vamos lá. Me chamo Valéria e, às vezes, vejo uns vídeos, V-I-D-I-O-S, aqui. Não gostei dos comentários do vídeo, V-I-D-I-O, óbvio. Se V-I-D-I-O-S era assim, V-I-D-I-O também será, V-I-D-I-O. Não gostei dos comentários, pelo menos os comentários ela colocou no plural, do vídeo, V-I-D-I-O, da moça que pediu a pensão, pensão com dois S's, para o americano. Ela deve estar se referindo àquele vídeo da moça que veio pra cá com o filho e pediu pensão sócio-asfetiva. Se ele tem condição, óbvio, se pensão é com dois S's, condição também foi com dois S's. Tem que ajudar, sim. As pessoas são muito egoístas. Capivara. E-N-G-O-I-S-T-A. E acham que é fácil criar um filho. Não, minha cara Valéria. Criar filho não é fácil, mas fazer é muito fácil. E criar filho dos outros é mais difícil ainda, tá? Então, eu acho que você tá tentando achar um pai pro seu filho, né? Olha lá, vamos continuar lendo. Você deveria defender a moça e não fazer críticas para a coitada. É, minha cara Valéria. Eu não fiz crítica a ela. Quem fez crítica foram as pessoas que escreveram ali. Eu simplesmente contei a história, né? O que não quer dizer que eu discorde de muitos dos comentários que estão ali. Mas eu acho que você tá tentando achar um pai para seu filho, né? Então, eu acho que você deveria pensar um pouquinho melhor, ao invés de fazer filho pra depois tentar achar alguém pra cuidar dele. Tenta achar alguém antes de fazer o filho, que aí fica fácil. Porque aí depois essa pessoa cuida direto do seu filho. Você não vai ficar precisando fazer duas coisas. Fazer o filho e depois procurar quem vai cuidar desse seu filho. Ou você mesma cuida, sem ter que colocar isso nas costas de ninguém, né? Eu acho que isso é muito legal também. Seria um pensamento bacana pra você ter. Paulinha SLP9. Sem chance. Mora em galinhas... Não, galinhos. Galinhos. Não se onde fica. G-A-L-I-N-H-O-S. Não se onde fica. Mora em galinhos e esses vídeos são muito ruins. Esses vídeos seriam muito ruins, na verdade, né? Mas esquecemos o S. Mas pelo menos escrevemos vídeo certo. É verdade. Fica parando toda hora. É hora sem H. O-R-A. E não dá pra assistir. Vocês precisam, né? Parar de gravar vídeo assim. E gravar vídeo igual na televisão. Senão, não dá, viu? Ela comeu alguns pontos, umas vírgulas, algumas coisas assim. Então. Paulinha. Eu não sei onde fica galinhos. Mas ninguém fica gravando vídeo pausado. Tá? O vídeo, ele flui. Se você não tem sinal de internet aí, aí é um problema. Eu não sei onde fica galinhos. Mas pode ser que fique um pouco mais afastado. Talvez aí chegue um sinal de, sei lá, de código morse. Fumaça. Que lindo, caralho! Eu lembro daquela época. Aí deve ter, se tiver escola. Na escola que eu fazia, tinha, tá? Mas ó, muitos anos atrás. Tinha mimeógrafo. Vocês lembram de mimeógrafo? Quem lembra de mimeógrafo? Escreve aqui embaixo. Era engraçado. Porque tinha aquela cópia. Aquele xerox lá. Que você colocava a folha assim, né? Aí você girava uma manivela. Vinha aquele cheiro de álcool, éter. Sei lá que porcaria. Era aquela cópia cor de uva. Que era uma criança saia intoxicada dali. Quando ela ia fazer aquela cópia. Lembram disso aí? Quem lembra dessa história aí? Coloca aqui. Isso aí a gente cresceu com isso. A gente nem ficava doente, porque a gente ia sair tão louco da escola que não tinha esse negócio, né? Inventaram um lança-perfume por causa desse mimeógrafo da escola aí que fazia cópias. Com isso deixava as crianças tudo louco. Paulinha, Paulinha. Sandro P. Lumens. Nossa, tem alguém que te chama Lumens? Lumens não é aquele negócio de intensidade de luz? Fui para os Estados Unidos em 2005, pelo México. Fiquei até 2007. Voltei para o Brasil em 2019, fui novamente pelo México. Caramba, você gosta de pular a muro, hein? É claro. Em 2010, fui preso por DUI. Você gosta de... E paguei fiança. Dois meses depois, tive uma briga no trabalho. E a pessoa fez um boletim de ocorrência por agressão. Nunca vi se isso deu em alguma coisa. Porque eu me mudei para outro estado e em 2012 voltei para o Brasil. Se eu tentar um visto agora, vai dar problema? Não, Sandro. Não. Lógico que não. Sandro, vou dar um conselho para você. Primeiro, para de fazer besteira. Para de quebrar a lei. Isso é um bom conselho para você pensar na sua vida. Segundo, se você teve um DUI e não compareceu na corte, possivelmente você tem uma ordem de prisão. Se você teve um boletim de ocorrência e desapareceu, existe uma chance aí até disso aí ter virado um processo. Se virou um processo, você não respondeu a esse processo. Então você vai ter outro problema. Aí você vai lá no consulado para pedir um visto. Se eu fosse o consul, eu olhava isso aí e falava, haha, eu vou dar um visto para esse cara. Para a hora que ele chegar no aeroporto ali, nem desceu do avião. Então, já mete algema nele e vem aqui agora que você vai responder esses probleminhas que você resolveu, que você criou aqui. Então, Luiz, honestamente, meu cara, eu acho que você devia esquecer, primeiro, de cometer crime e, segundo, de esquecer Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Você parece burro! Outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, Luiz Pessoa, Luiz C.A. Pessoa, que é uma outra pessoa. Daniel, eu me casei em 2020 com uma pessoa que estava divorciada de um cidadão americano e tinha um filho com ele. Ela estava no Brasil quando nos conhecemos, namoramos e casamos. Que romântica história. Ficamos casados até janeiro deste ano, 2024, quando ela simplesmente disse que ia levar o filho na Disney e não voltou mais. Caramba, a gente ouve tanta história de, eu vou comprar cigarro, vou buscar leite e não volta mais. Essa aqui foi na Disney, essa aqui é o mais chique. Existe alguma forma de saber onde ela está? Ela me deve satisfações e explicações. Eu cuidei do moleque dela, paguei escola, casa, comida e ela some assim? Isso é um absurdo, falta de respeito. Tem como cobrar dela o que investir nesse moleque, ainda que ela esteja aí nos Estados Unidos? Luiz, meu caro Luiz, sinto muito em te dizer, mas essa moça seguiu a vida dela. Eu acho que essa moça, eu acho que ela percebeu que o dólar ia subir e resolveu já fazer um planejamento exterior, um investimento no exterior, talvez nem reatando com o ex-marido, talvez arrumou outro aí, a gente nem sabe dessa história. Ai, que ódio! Ah, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A boa notícia é que se ela se casar nos Estados Unidos, mesmo estando casada em outros lugares, é fraude. Então ela vai precisar se divorciar de você. Isso é uma coisa que vocês vão ter que resolver em algum momento da vida de vocês. Mas você cobrar o que você gastou com o filho dela, meu caro, o filho dela não tem nada a ver com isso, o moleque não tem nada a ver com isso. Isso é coisa da mãe dele. Então se você acha que você vai querer cobrar alguma coisa, eu acho que você só vai gastar dinheiro, tá? E acabar com o seu emocional. Mas se você acha que você quer cobrar alguma coisa, a gente não faz esse trabalho. Você pode procurar aí um advogado de família ou, sei lá, alguma outra forma de tentar recuperar esse tipo de valor. Mas honestamente, meu caro, arruma outra aí, você toca a sua vida, se divorcia dela e toca a sua vida, seja feliz, esquece isso daí e bola pra frente, meu caro. Não vale a pena ficar pensando nisso não, ainda mais com o dólar agora, 5,50, não vale a pena, não vale a pena, vai por mim que não vale a pena. É mais barato você tocar a sua vida aí, paga um psicólogo aí, faz uma terapia, dá uma baixada na bola, uma relaxada e vida que segue, tá bom? Bom, pessoal, era isso aí, eu vou tentar resolver, vou tentar achar alguns outros aqui pra semana que vem. Não é tão fácil, porque a gente tem que ficar garimpando, às vezes a gente tem que buscar vídeo muito antigo, porque os mais recentes a gente já acabou fazendo aqui. Mas a gente vai tentando trazer aqui pra vocês, vocês darem uma risada de final de semana. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.